Música Eu quero cada dia te louvar Como a mente, o corpo, o ar e o coração Como um gesto e um olhar Meu desejo é te louvar Louvou, sincero, eu quero te envelhecer Posso dar a minha voz, uso meu poder Pra que o corpo possa ter O milagre acontecer E o mundo ralando O ar e titulando Meu cérebro, esqueceram o seu Enxergaram a dor Cada vez que levantaram as minhas mãos Meu Senhor, eu quero ter Acontecer e perder essa mão Meu Senhor, eu quero curar Que nós temos que curar Pelo poder da mansão Ele é nova, seu poder Faz milagre acontecer Você pode aqui Mas me deixa se encher Uma explosão de poder Eu quero ver Neste lugar O nome de Jesus faz o postular Faz o surdo ao filho e o céu não enxergar O poder deste nome Pelo de Senhor Não bastou o meu mar Ninguém quiser te receber É sua vida A força e o poder Pra vencer o mal Eu preciso crer Aleluia Aleluia Neste lugar 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 Aleluia Posso encarar a minha voz Nosso tempo eu pergunto Esse lugar Pra que o homem possa ver O milagre acontecer Eu pulo ralando E o paráquitico amando Eu espero dizer Senhor Estou enxergar o meu peito Ai Pra vencer o mal As minhas mãos Meu Senhor Eu quero ver Acontecer Libertação E contorna Senhor Cada vez que eu vou Votar a cura Que nós temos Seguradas Pelo poder E ainda não salva Ele devolva Seu poder Mas se nada Acontecerá de aqui Mas a igreja se encher Com uma explosão De poder Eu quero ver Neste lugar No nome de Jesus Obrigada. Obrigada.